Por isso que esse decreto do Governo Municipal de São José do Egito de exigir que nos prédios públicos se apresenta o cartão, eu sou favorável. Nesse aspecto, sim. Agora, agora, um decreto recém-lançado, foi de ontem, foi, Rui? Foi ontem, lançado ontem, um decreto lançado aqui em São José do Egito, específico para o perímetro geográfico de São José do Egito, um decreto municipal. Ele vai muito além do decreto estadual. O Governo Municipal lançou uma determinação sobre o cartão de vacinação acompanhando o decreto estadual, corretíssimo. Agora, inexplicavelmente, para mim, o Governo Municipal de São José do Egito lança, nesse dia 9, ontem, um decreto restritivo. Um decreto restritivo. De que? Dois aspectos são fundamentais e principais nesse decreto. Até fevereiro de 2022, não haverá realizações de eventos públicos. Festa de reis, festa de réveillon, carnaval, etc e tal. Até fevereiro de 2022, não haverão eventos festivos públicos. E os eventos privados vai voltar a ter a capacidade reduzida novamente para 50%. Para 50%. Ora, se puder, coloca o boletim epidemiológico de quarta-feira passado, que é o último que foi lançado pela Prefeitura Municipal, esse daí, aqui de São José do Egito. O boletim de quarta-feira passada, dia 8, então, em 24 horas nós tivemos um caso confirmado. Há quanto e quanto tempo, eu já perdi a conta de quanto tempo, nós vínhamos aqui mostrando 57 óbitos em São José do Egito. Então, nós não tivemos mais óbitos há um tempão. É verdade. Um caso confirmado em 24 horas. Então, o mínimo, o mínimo de casos. A inexistência é zero. Qual é o mínimo? Um. Nós temos um caso em 24 horas. De quarta para quinta e de quinta para sexta, nesse momento em que estamos apresentando o programa, nós não temos esses números para mostrar, porque não há divulgação pública deles por parte da Prefeitura local, de São José do Egito, da Secretaria de Saúde. Mas esse número de quarta-feira nos dá um parâmetro para procurarmos entender. E eu não estou entendendo qual foi essa lógica, quais os mecanismos, os instrumentos criteriosos para se emitir um novo decreto proibitivo e restritivo em São José do Egito. Aí vocês que estão aí estão dizendo, ah, esse rapaz está sendo a favor que todos se aglomerem, de que voltem ao... Não. Não, de forma alguma. Sou totalmente contra essa doença. Se tem um inimigo dessa doença no mundo, sou eu. Dois, três, quatro, aí são vocês. Eu sou o primeiro inimigo dessa doença. O que eu estou querendo dizer é que está faltando um especialista, está faltando o cara explicar para nós, para a população, o porquê de diminuir a capacidade dos eventos privados e de extinguir os eventos públicos. Isso não é um privilégio da terra da poesia, não. Espalhados o Brasil afora, as festas de Réveillon estão sendo canceladas. Os carnavais estão sendo cancelados. Há uma diferença muito grande nas festas de carnaval. Há uma diferença enorme de aglomeração na festa de carnaval. Há uma diferença enorme nas festas tradicionais de carnaval. Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, que ganhou espaço no cenário nacional e realizam um gigantesco carnaval também. O galo da madrugada de Recife, as muriçocas de Miramado e João Pessoa, são eventos diferenciados, gigantescos, já em períodos normais. E com a volta agora, certamente, nós teríamos uma explosão de gente louco para comparecer novamente a esses eventos. Há uma diferença disso para os eventos que nós estamos vendo sendo realizados nos municípios. Há uma diferença. Talvez grande. Agora, se há uma sensação de normalidade, quando é que nós vamos ter a vida voltada ao normal novamente? Essa é a pergunta. Eu gostaria que esse decreto viesse com o embasamento de um especialista. Porque o que é que nos dá a entender? É que há um medo terrível da variante Omicron. É um medo terrível. Nos parece que esse medo terrível, que eu também tive da variante Delta, acabou graças a... Me parece que já acabou-se. Agora estamos com o medo terrível da variante Omicron. Mas não há indícios de um aumento do número de casos. Não há indícios de uma elevação do número de internações. De um salto do número de mortes. Não há indício. Se tiver esse indício, alguém me diga. Porque eu achei curioso esse decreto aqui de São José do Egito. Apesar de concordar com o cartão de vacina, para estimular cada vez mais a vacina. Porque eu acho que a vacina dá uma sensação de normalidade. Há, de repente, restrições e proibições. E, na minha cabeça, a interrogação. Por quê? Porque é para que eu possa me preparar. É pela Omicron. Deveria haver uma justificativa desses decretos. Deveria haver uma justificativa. Embasada por quem tem conhecimento e possa passar esse conhecimento, assinando essa justificativa. Porque, senão, a população vai ficar em dúvida. Senão, a população vai ficar em dúvida. Como é que nós vamos ter coerência de realizarmos as nossas festas de Natal e Réveillon domésticas, se nós aí estamos restritos de participar das festas de Réveillon de Natal e de Carnaval públicas e até em locais privados? Essa dúvida que fica na nossa cabeça. Como que as pessoas de São José vão reunir as famílias para se confraternizar no Natal e no Réveillon, se elas estão restritas de fazer isso em locais públicos e privados? Então, há um motivo para que a gente tenha cuidado exercebado, exagerado novamente. É preciso que seja dito. É preciso que seja explicado. Para mim, ainda é inexplicável. Eu espero a resposta e nós vamos sempre voltar, Rui, a trazer essas informações sobre o coronavírus, porque, na minha cabeça, as coisas continuam da forma como estavam quando a gente parou de apresentar o boletim diário. Na minha cabeça, as coisas têm dado uma melhorada substancial. Mas eu estou preocupado porque esses decretos possam ser que estejam indicando algo que não está sendo muito bem explicado para nós todos. E eu gostaria de obter essa resposta. No mais, os produtores de eventos que vão ter que realizar eventos com 50% da capacidade dos locais, está aí o decreto. Será se os artistas vão cobrar 50% do que cobravam também para esses produtores de eventos, que vão realizar eventos apenas com 50% da capacidade? Com a resposta, os produtores de eventos aí e o governo municipal. E mais, observem... Coloquem em tela cheia novamente para que as pessoas possam ler com calma. Observem que há também... Pode deixar em tela cheia com o meu óleo aqui. Há também a exigência, nesses locais, do cartão de vacinação, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços festivos privados. O descumprimento acarretará em multa ou suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator, ou seja, do estabelecimento privado. Observem só que há uma preocupação exagerada ou há uma preocupação verdadeira e que não está muito bem explicada para o cidadão. É essa a questão que eu estou querendo levantar aqui. É essa a questão que eu estou querendo levantar aqui. Estou preocupado. Estou preocupado. Como que São José da Egito voltou a restringir, baseado em quais números, em quais dados estatísticos, que eu não estou tendo esse conhecimento, esse acesso, nesse momento. Se alguém da Secretaria de Saúde... Esqueci o nome da menina que é a coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome dessa menina que nos atendeu muito bem aqui no primeiro semestre. Até falou com a nossa equipe, com a nossa reportagem sobre a imunização das pessoas. Esqueci o nome dela agora. Me falhou a memória. Me perdoe. Se alguém estiver nos escutando do Programa de Imunização, da Secretaria de Saúde, que possam nos auxiliar, nos auxiliar, que até quarta-feira, se puder, nos dar uma explicação para que a gente possa trazer aqui esse fato melhor trabalhado para a população. Eu agradeço. E o povo que nos assiste também agradece. Está bom? Essa é a minha opinião. Então, a minha opinião, eu sou convicto dela, tenho minhas convicções, e aceito debater com qualquer pessoa, com qualquer outra opinião. e eu sei que... Laura Prado. Como? Laura Prado. Laura Prado. Laura Prado. Laura Prado. Muito obrigado, minha produção. Laura Prado. Essa moça mesmo. Se alguém, se a Laura estiver nos ouvindo aí, possa nos dar uma luz aí até quarta-feira, Laura. Eu agradeço demais. Ou se alguém que você saiba que possa nos dar essa explicação sobre os motivos que levaram à nova decretação de medidas aqui no município, que nos auxilie aí, que a gente vai trazer essa informação a mais contento ainda para a população. Está bom? Para que não fique parecendo que é uma crítica ao governo, uma crítica aos decretos. Sempre fui favorável a todos os decretos. Sempre fui. Mas, nesse momento, eu não estou compreendendo. Mas, nessa hora, eu não estou compreendendo. Obrigado.